Meu filho nasceu hoje, mas ó, não envie parabéns, envie dinheiro. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e alguns aí podem um pouco ficar preocupados, mas ué, a esposa do Ezequiel estava grávida e o filho nasceu hoje e está com dificuldade financeira e está precisando de dinheiro? Bom, não é exatamente essa a história, tá bom pessoal? Bom, hoje nasceu meu filho, mas é um filho assim, intelectual, sabe? Já nasceu bem intelectual. Na verdade, hoje eu terminei de escrever um livro que comecei a escrever em janeiro desse ano. Hoje então aqui tenho pra oferecer a vocês o manuscrito original desse material aqui. Deus não deseja que todos sejam salvos? Uma resposta a John Piper. E aqui temos então o meu filhinho, né? Mais um livro escrito, temos aqui todo ele impresso, depois eu vou fazer uma revisão. Mas hoje, 21 de abril de 2017, eu terminei de escrever ele. Era 4h58 da tarde, pra ser bem exato, e fiquei muito feliz. Esse livro, ele é uma resposta a esse material aqui, né? Deus deseja que todos sejam salvos, de John Piper, teólogo calvinista, muito famoso. Material traduzido para o português, vendido pela editora Fiel. E eu escrevi um material dando assim as minhas críticas, as minhas contribuições, a discussão que o John Piper levanta nesse livro aqui, tá bom? O meu livro vai ser mais ou menos algo em torno aí de 100 páginas, talvez um pouco mais, um pouco menos, dependendo da diagramação. Mas ele está pronto. Agora acontece o problema, né? O que que acontece? Eu, de fato, estou sem dinheiro para publicá-lo. Isso é verdade, Brasil em crise, né? E eu acho que não é só na minha vida, provavelmente na vida de vocês também. E aí eu procurei apelar para o famoso crowdfunding, que é o quê? É o financiamento a partir de muitas pessoas, onde cada um pode ajudar com um pouco e, sendo assim, todos podem viabilizar um projeto de acontecer, tá bom? Existem muitos materiais que já foram publicados desta forma, através da colaboração de várias pessoas. E eu vou tentar fazer o meu dessa forma. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou oferecer para vocês, assim, algumas perspectivas. Eu preciso algo em torno de 5.600 reais para custear a impressão, o desenvolvimento da arte, diagramação, edição e o envio desse material para as pessoas que colaborarem. Então, a gente vai fazer, estamos fazendo, aliás, uma promoção ou uma divulgação através do site Catarse. Você vai ter na descrição desse vídeo, então, um link para esta página, onde você vai poder se cadastrar e fazer a sua doação do valor que você achar melhor, tá bom? Dependendo dos valores, a gente pode oferecer algum tipo de contrapartida, por exemplo, A partir daqueles que doarem, a partir de 30 reais, vão receber uma cópia do livro impresso na sua casa, ok? Menos que 30 não dá pelos custos do material, vai ficar mais ou menos em torno disso. Então, assim, olha, de 30 reais para cima você vai ganhar uma cópia do livro que vai ser publicado, ok? E aí eu vou pensar em outras contrapartidas também, a partir, por exemplo, assim, Se alguém fizer uma doação acima de 60 reais, eu posso dar não só uma cópia do livro que vai ser publicado, mas de um outro livro meu já publicado, chamado A Perfeição Cristã nos Escritos de Paulo. E quem der uma oferta acima de 100 reais vai ganhar uma cópia do livro que vai ser publicado, uma cópia do meu livro Perfeição nos Escritos de Paulo, e uma cópia no meu livro também, A Difícil Doutrina do Não Amor de Deus. Então, com 100 reais você vai poder comprar 3 livros, vai sair uma média aí de 30 reais cada um já com o envio, tá bom? Então, assim, para você que pode ajudar, se você quiser ajudar com menos que 30 reais também pode, mas eu não vou te enviar o livro em função disso. Mas aí você avalia sua condição financeira e outra. Se você não puder ajudar, pense em alguém que você acha que possa contribuir, e aí envia esse vídeo, envia esse link para a pessoa, e a pessoa vai poder, inclusive, contribuir pelo cartão de crédito. Se alguém quiser não contribuir pelo site do Catarse, eu vou colocar os dados da minha conta no Banco do Brasil, você vai poder fazer um depósito direto também, é só depois me mandar um e-mail, vou colocar o meu e-mail também, e vou dizer, ó, mandei tantos valores e tal, e é assim que eu publicar o livro, dependendo do valor, eu envio para você os livros que você adquirir para me ajudar a colocar mais esse filho no mundo, né? Graças a Deus aí a gente conseguiu terminar esse projeto. Eu queria ter terminado esse projeto em janeiro, mas pelas dificuldades do trabalho, família, correria, etc, eu só consegui terminar isso hoje, quase final de abril. E eu espero, então, até, aí, vamos pensar assim, segundo semestre isso estar publicado, mas eu preciso do valor que realmente eu não tenho, se tivesse, obviamente, não estaria pedindo para vocês. Os canais, os vídeos do meu canal, eles têm mais ou menos aí de 70 a 2, 3 mil visualizações, assim, em média, chutando por baixo. Então, eu preciso mais ou menos de umas 200 pessoas que ofereçam, assim, alguma contribuição para poder viabilizar o projeto. Então, se você não puder ajudar, envie para alguém que possa, e que a graça de Jesus os abençoe, em nome do Senhor é o que eu desejo, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, e hoje, mais tarde, tem mais vídeo. Um abraço!